Legendas por TIAGO ANDERSON Com a queda damasco, você tem que extrair dez vezes com o contrato, completando o contrato. Vamos lá. Caiu dois aqui ou caiu só um? 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 Eu tomei tiro de fogo aqui, mano. Ah, pode ter sido oportunista com alguma arma de player, né? Oh, não destranca? Caiu dois aqui ou caiu só um? Caiu dois aqui ou caiu só um? Caiu dois aqui ou caiu só um? Aí, geralmente, dropa um coletinho seis, né, mano? Mano, esses guardas do oportunista já aguentam a bala, viu, mano? Ô, os bichos pra aguentar a bala. Vambora. Tô tomando tiro. Peraí, bote. Cadê? Os caras não extraíram, vamo, bora. Qual a buzina do barco? Não, tinha mais um! Sempre tem mais um! Sempre! Lacônico, um berlino BR, resolve sete meses. Lacônico, obrigado pelos sete meses. Fala, Leandro. Não joguei ainda o Off The Grind, mas vi gameplay já. Achei bem interessante. Eu acho que é a mistura de Fortnite com... é... Modern Warfare, Warzone. Tipo isso. É, eu percebi que tiraram os jetskis, não foi, do... de Almazra? Era da hora andar de jetski aqui. Os players estão aqui, ó, nessas casas aqui, ó. A caçada, vamo, vamo lá. O que eu falei? A treta tá rolando lá ainda. Eu vou chegar metendo um ataca aéreo lá na cabeça do povo. A mochila do oportunista segura? A do oportunista, ela tem mais espaço. Ela elimina a terceira arma que ficava aqui pra dar mais espaço. A segura é aquela mochila que você extrai e os itens ficam salvos dentro dela. E ela tem o tamanho de uma mochila pequena. O slot é bem pequenininho, ó. Apesar de que ela te dá segurança. Se você morrer, os itens são salvos. Opa, vi alguém aqui em cima. Tá aqui, tá aqui na direita. O que será a caçada? Pensei que tinha terminado a caçada. Ataque. Vamos lá. Pode? Que. Ataque. Tá aqui. O que será? A fantasma, eu vou ajudar. Agora, eu vou ajudar a ter a caçada. Como se quiser, você vai ajudar a ter que esperar a caçada, eu vou ajudar a ter a caçada. Não deu certo, droga Ultra 1, aliado caindo A coisa vai ficar feia Tenho ouvido pela direita, tenho que ficar esperto Safaro de ghost ali, mano Que bala, meus amigos Cara duro aqui, mano, nessa casa Vante avançado com pouco combustível Voltando pra base Ai 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Esse cara tem selfie infinito? Tem. 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 Pode ter alguém aqui. Tem. Tem. Tretando o defunto do lado? Tava culpado. Tava culpado, mano. Tá. Eu preciso me reposicionar aqui. Agora eu não tenho informação de ninguém. Isso é perigoso. Oh, shit Agora apareceu ele 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 ressou o brother Ele ressou, mano Sem placa Que perigo Caralho, coitado Matei de novo, maluco Deu tempo nem de ressar ele Minhas três últimas placas Ajudei, meu brother Saiu de novo Tem mais selfie, tu? Tem, tem mais selfie, mano Movimentação Vindo pra lá Tchau 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 Mano, acho que ele meteu o pé O brother daqui quitou Ah não, tá aqui ainda Eu estou mostrando a voz de um cara aqui Ghost pump Onde é que eles estão, será? Calma Cocada A gente está numa situação aqui ainda Não sei se você percebeu A gente aqui ainda está numa situação ainda acontecendo Não sei se você percebeu Não sei se você percebeu Cocada Ele não viu Ele chegou a checar aqui Pô, meu irmão O cara quer que a gente vá embora, manos E aí? Vamos embora? Vai deixar isso acontecer aqui? Isso não pode acontecer, mano Ele está me levando embora Da treta, velho Não pode ser Não pode ser Tamo indo embora Tamo indo embora Ele é pontual, né? Tá bom, né? Se não fosse esse cara, eu ia ficar lá, velho Até torar Até os caras resolveram levantar o cara E ir para a extração final, velho Se eu estivesse com aquele Se eu estivesse sozinho Era isso que eu ia fazer Mas o cara buzinou tanto que eu ia embora Opa, ele pegou mochila 3 Colete 3 Saiu full loot Saiu full loot Tem o que fazer, né? Tem o que fazer, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá ية E zebrou, viu? E zebrou muito. Zebrou e zebrou muito. O brother quito! Chegou um quarteto aí, meu, véi. Ele quitou putaço, mano. Dois caídos já. Quarteto. Quarteto. Dois caídos sem finalização. Não vai dar bom, não. Vou ter que comprar mistração. Não sei nem se vai dar dinheiro. Não vai dar bom dinheiro. Não vai dar bom dinheiro. O que foi isso aqui, meu amigo? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus, mano. Isso não existe, mano. Puta que pariu, mano. Isso não existe, velho. Meu Deus do céu. Mano, isso não existe. Eu nunca vi isso na minha vida, mano. Eu nunca vi isso na minha vida, juro. Em três anos de DMZ. Um superchat de 50 reais. Merece um prêmio. Ha, ha, ha. Valeu, Claudio. Mano, eu nunca vi uma jogada dessa em três anos de DMZ, mano. Você contra um quarteto fazer isso. No helicóptero dos caras, mano. Não, mano. Não dá. Os caras chegaram pra me matar. Eu derrubei os caras. Eles chamaram o heli deles. Eu chamei meu heli. Eles não deixaram eu sair. Matou meu companheiro. Depois, eu fui embora. Me reposicionei. Eles chamaram o heli deles pra ir embora. E eu entro no heli deles e faço esse massacre. Puta merda. Não existe, mano. Não existe, mano. Não existe isso, não, velho. Caralho. Mano, eu tenho... Mano, não, mano. Pera aí, velho. Pera aí, pera aí.